O amor sempre acaba sendo um jogo de conveniências. Patrício tem sonhos de riqueza. Qual seria a impressão que teriam da minha família? Para subir na vida, vai passar por cima de tudo. Por favor, não vem com aquela história de que você já tem namorada. A ambição custa caro. Não tem nada de ruim em querer se superar, mamãe. Cada um tem seu devido lugar. Lágrimas de amor. Em breve, nas novelas da tarde do SBT.